E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando. E se você ainda não conhece minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. Então vamos lá galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a música A Malha é Falsa do Henrique Juliano, parte Felipe Araújo. E os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Mi menor, que vai ser assim. O Dó maior, que vai ser assim. O Ré maior, que vai ser assim. O Si maior, que vai ser uma pestana, que vai ser dessa forma. Normalmente você faz a pestana dessa forma, o Si, com três dedos. Então para simplificar, a gente vai estar fazendo ele com nona. Então é sem esse dedo do meio e sobe os dois dedos para cima. E a gente vai estar utilizando também o Sol maior. Então vai ser apenas esses acordes. O Mi menor, o Dó maior, o Ré maior, o Si maior e o Sol maior. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser o ritmo lento. Então vai ser duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Aí eu vou fazer ela para simplificar, ela toda dessa forma. Tanto a primeira parte quanto o refrão. Para quem conseguir fazer o ritmo de a rocha, no refrão vai dar certo também. Eu vou estar passando aqui, mas se você não conseguir entender muito bem esse ritmo, pode estar tocando com o mesmo ritmo pop do começo ao fim que vai dar certo. Eu vou estar explicando o ritmo, mas na gravação vou estar tocando com o mesmo ritmo do início ao fim. Então a opção para vocês fazerem o refrão vai ser esse ritmo aqui. Como ele tem muito notas abafadas, então fica um pouquinho mais difícil para quem está iniciando conseguir tocar. Mas para quem conseguir, no refrão pode estar utilizando esse ritmo. Eu vou estar usando o ritmo pop do começo ao fim, que é esse daqui. Então vamos para a música? Um, dois, três, quatro. É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena forte vai doer agora Arrumei minha mano e tô caindo fora Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor, eu tô fugindo A malha é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar na sede de fazer amor Então é isso galera, um abraço e até a próxima Valeu, tchau!